Olá a todos, hoje vou mostrar-vos a minha NSCR e o que é que tenho dentro dela. Isto é a NSCR que anda normalmente comigo quando ando com uma mala que dê para enfiá-la dentro isto, porque senão, quando uso as malas pequeninas, a única coisa que levo é ou o batom que estou a usar ou um batom de ceiro e o lápis de óleo que isso anda sempre comigo e mais nada. E normalmente quando levo a mala pequenina costumo andar com um espelho pequenino, quando ando com a NSCR não, porque como trago mais coisas, sinto-me mais à vontade de ir à casa do banho e tiro a NSCR para fora e marco-lhe para a frente do espelho da casa do banho. E pronto, então, é esta, como eu disse, é da Women's Secrets de há 5 ou 6 anos, foi uma prenda de um amigo meu, pronto, e estas são as coisinhas que eu tenho lá dentro. Tenho a Ultra Tech Mascara da Kiko, que estou forte de falar nela, por isso não vou fazer uma grande alarida à volta dela. Tenho o meu gloss Repelpon Plumping Lip Gloss da Sephora, que é este, que é na cor número 2, que é um rosinha clarinho com algum brilho, depois tenho o meu, batom ainda tanto, batom posso ser, da Labello, depois tenho o meu eyeliner, que é o Extreme Felt Eyeliner da MOA, ou Makeup Academy, e este não é o meu eyeliner favorito, mas o meu favorito é o da Christian Lay, e normalmente ponho em casa e depois, para retocar, retocam este, porque senão tem que andar sempre a mexer as coisas de um lado para o outro e assim é mais fácil. Depois tenho o meu lápis preto, que é o que eu estou a usar neste momento, se não teria o lápis que eu tenho, que são, pronto, eu volto também entre eles. Depois tenho um blush da Elf, este é na cor Koi, que eu adoro, não sei se dá para ver muito bem, por isso, melhor abrir. Pronto, é assim, é um rosinha claro, não é a cor mais apropriada para o verão, mas tem sido a cor que eu tenho usado agora nos últimos tempos, por isso, pronto. E depois tenho este duo eyeshadow da Women's Secret, que é um rosa e um roxo, assim, que as cores, o nome é Roses, número 8, e tenho este porque foi o que eu usei ontem e por isso é que eu não tirei daqui ainda, mas normalmente meto sempre a sombra que usei nesse dia. Depois tenho, só que hoje não estou a usar sombra, tenho o meu Some Kind of Gorgeous da Benefit, que é no modo pequenino, que é este, que eu uso, isto é basicamente uma base, acabei de arranhar a unha toda, mas isto é uma base em creme, que eu uso para substituir o corretor, por exemplo, nesta zona das olheiras, quando acho que a maquilhagem já saiu bastante, então vou lá e retoco, ou então quando tenho uma vergonha também retoco, e pronto, e ponho assim só localizadamente, porque como é pequenino dá imenso jeito. Depois tenho também o Hide Being the Benefit, que como é pequenino também dá imenso jeito. depois tenho uma amostra de perfume, e isto eu, ah, isto é da Clarins, pronto, não sei como é que vocês dizem, mas pronto, isto está aqui em baixo, não sei se dá para ver, mas pronto, que, não sei, eu modifiquei, eu modifiquei, mudei-a ontem, porque vi que este estava aqui há imenso tempo, e, ou seja bem, mas eu vi que ele estava aqui há imenso tempo, e que ainda não tinha usado, então decidi-me dê-lo, mas normalmente tenho daqueles de spray, que, a mostrar aqui há alguns atrás de mim, que são as amostras pequeninhas da Sephora, pronto, depois tenho o meu pó translúcido da Colortrain da Avon, que é, vem com uma esponjinha, o que é ótimo, e depois é assim, é mesmo um pó translúcido, por isso não tem cor, depois tenho o meu pó bronzeador da Soap & Glory, que é assim, e, coitadinho, já está um bocado arranhado, está a ficar sem letras, mas pronto, é este, tenho um cotonete, porque nunca se sabe, tenho o meu Corvex, e este é o meu antigo, porque agora tenho o novo, que é muito melhor, então uso este de manhã, quando maquilho, uso este para retocar, se for preciso, e depois tenho o meu kit de pincéis pequenino, da EcoTools, que tem todos os pincéis que eu preciso, basicamente, para fazer a minha maquilha, ou retocar a minha maquilhagem, tem um cabelo aqui pequenino, tem um pincel de cara, e é assim, eu uso este para o blush, este para o bronzer, que eu ponho tipo contorno, para fazer contorno, porque há pessoas que metem na cara toda, nunca vou perceber muito bem isso, e depois tenho um pincel de sombra, ou corretor, ele supostamente é de corretor, mas eu uso como sombra, porque é bastante fofinho e serve, e este é um pincel de sombra para esfumar, ou seja, tem aqui tudo, também miniatura, mas que é ótimo, que depois dobro e meto num bocadinho da necessaire, que é mesmo fantástico. E pronto, são estas as coisinhas que eu tenho na minha necessaire, espero que tenham gostado, e até ao próximo vídeo, tchau!